O PSDB é hoje o partido mais confuso do país. E aqui tem uma pausa. É que eu acho sempre engraçado porque nas redes sociais, inclusive alguns bananas que ficam me xingando. Ah, Reinaldo Tucano, olha. Olha, se é coisa que eu não sou é Tucano. Não que há pessoas maravilhosas lá. Sensacionais. Eu tenho amigos tucanos. Mas, creio, eu tenho amigos petistas também. Jura aí, né? Tem. Sim. Eu não faço teste ideológico para a pessoa ser minha amiga. E se falar o que eu não gosto, o que eu não quero, o que eu não quero, não. Se falar o que eu não gosto é coisa que eu discordo, eu falo. Agora, Tucano, o espírito Tucano realmente não é o meu. Eu sou do interior. Eu venho de um lugar onde é bola ou bule. O que quer dizer isso, Reinaldo? Do ponto de vista do conteúdo, nada. É só sonoro. Ou é bola ou é bule. Quer dizer, ou é uma coisa ou é outra. Né? E a gente aprende, sabe como, Coutinho? Você é de São Paulo? Sou. Você também? Também. Paulistano. Nunca viro nem mato. Nunca foi nem no Martinho. Não, mas eu morei no litoral. Muito tempo. Morei no litoral, no norte, muito tempo. É, o litoral é diferente. O litoral é diferente. Mas o interior... Vou falar por que é diferente. O interior é o seguinte. Você depende muito da chuva. Depende muito da chuva. Agricultura. Claro que se você tem muita técnica de irrigação e tal, você depende menos. Mas, no geral, você depende. Aí, o caboclo quando pergunta, vai chover? Pro outro? Se ele acha que vai chover? Não admite a resposta. Olha... Não. Sem muro. Sem muro. Ou é bolo ou é bolo, meu filho. Só dizer sim ou não, mas você adora um sim. Essa é o melô do PSDB. Né? Não é isso? Só dizer sim ou não, mas você adora um C. Né? Ele fala, adora um sim. O PMDB é hoje o partido mais confuso do país. Quando tenta ter convicção... PSDB. Eu falei? Falou PMDB. Não, PSDB. Não que o PMDB não seja. Não que o PMDB não seja, mas o PSDB é mais. PSDB é hoje o partido mais confuso do país. Quando tenta ter... Olha que frase boa que eu fiz aqui. Quando tenta ter convicção, falta-lhe coragem. Quando tenta ter coragem, falta-lhe convicção. Aí é ruim pra caramba. Pior. Quando tenta ter coragem... Pior, é uma legenda que trata Michel Temer como metáfora. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, Reinaldo Azevedo, o que é uma metáfora? O É da Coisa. Cultura. Se você vai na origem da palavra metáfora grega, você vai ver que metáfora quer dizer na prática aquilo que transporta. A metáfora é quando uma palavra transporta o sentido de outra. Ou um conjunto, uma construção, transporta o sentido de uma outra coisa. Então, se você diz assim... Vamos pegar uma metáfora... Quer ver que metáfora é rica? Você é a flor da minha vida. Achei que você ia falar que a Olivete era a margarida, né? Aliás, tá aí, né? Nós vamos falar. Você é a flor da minha vida? É claro que ela não é uma flor, né? A mulher... Será que a gente tá falando? Claro que não é uma flor. Mas, como a flor carrega um sentido positivo, no geral, né? Perfumada, bonita... Quando eu digo que, então, a mulher é a flor da minha vida, eu estou dizendo que ela é perfumada, que ela é bonita, que ela... Né? Por exemplo, não vou destrinchar o sentido, porque o safadinho do Rolio Bennett já pegou. Falando a Olivete, fazia assim... A Olivete, a máquina... Ela tem uma margarida dentro. Ah, o que será que quer dizer? Não sei. É claro que é uma metáfora. Então, a metáfora é quando uma palavra transporta o sentido de outra. Hein? O PSDB tá fazendo com o Michel Temer, tá tratando o Michel Temer com metáfora. O que eu quero dizer com isso? A Alack, que é o rompimento com o governo, mas não com as reformas... Pode rir, né? Ah, não, eu quero romper com o governo, mas não com as reformas. Reúne os tais jovens, né? E conta com o apoio do senador Tassio Gereissati, do Ceará. Presidente interino da legenda. Muito bem. Romper por quê? Ah, por causa das denúncias. É mesmo? Isso significa, por exemplo, a expulsão do senador Aécio Neves? Presidente da legenda até anteontem. Aliás, ele é presidente afastado. Sem nem lhe dar o direito de se defender? Hein? É isso? Vocês não querem dar o direito de defesa pro Temer, então não tem direito de defesa nem o Aécio. Ou não? E aí, como covardemente não tratam disso, então ficam tratando o Temer. É? O Temer vira o bode expiatório. Por que vamos convir? É disso mesmo que se trata. Se o PSDB não pode conviver com o Temer por causa das acusações que há contra o presidente, como vai conviver com o Aécio? Não, tem mais. Não existe nenhum outro grande tucano acusado? O governador de São Paulo está no STJ. Eu acho que é injusto, eu digo com clareza. Porque os delatores disseram que o Alckmin não ofereceu contrapartida nenhuma. Ao contrário, eles são explícitos, ele nunca nos deu nada. Falou isso do Alckmin, falou isso do Serra. Pode ter caixa 2? Pode. É corrupção? Não. Ah, está defendendo o tucano? Não, estou dizendo como se as coisas vão ouvir os depoimentos, pelo amor de Deus. Aliás, o próprio Janot vai fazer a distinção entre caixa 2 com contrapartida e sem contrapartida. Com a devida vênia, não é a coragem que move o tucanato, que quer bater em revoada. É a covardia. Eu já lembrei aqui, os emplumados jogaram seu ex-comandante na boca do sapo. Ou não jogar. Ou você vê algum tucano defendendo o Aécio. Precisa defender o Aécio no sentido da coisa em si, mas pelo menos no devido processo legal. Vocês querem ver a diferença? Enquanto os tucanos jogam o seu presidente à boca do sapo, quem que o PT elegeu para presidir o partido? Glaze Hoffman. Ré. Uma operação derivada da Lava Jato. E todo mundo me defende, companheira. Também tem isso. Ninguém fala mal de mim. Todo mundo. Mesmo o Tasso Zembro, aquele cara lá do Rio Grande do Sul. Agora você viu o que ele está querendo, né? Falar, renovar partido. O Tasso Zembro sempre tem dessas. O Tasso Zembro, sabe como eu fiquei sabendo dele? Uma vez, assim. Fiquei sabendo por causa de um texto do Reinaldo Azevedo. Que é um blogueiro. Que eu não gosto. Falei uma vez do blogueiro Reinaldo Azevedo. Falei, é um blogueiro falastrão. Não sei o que é falastrão, viu, menino? Entendi com a Marilena Schaui a palavra. Mas achei que não é coisa boa. Tudo que termina em ão em português costuma não ser coisa muito boa. É blogueiro falastrão. Mas aí, o Reinaldo escreveu uma vez um texto muito malvado sobre o Tasso. Porque o Tasso fez um livro de poesia. O Tasso Gerro. Fez um livro de poesia. E disse assim. Ó, quanto sêmen derramei esperando a sua volta. Sabe o que o Reinaldo escreveu na Veja? O que é esse, presidente? Tá aí um poeta da mão cheia. Ai, que coisa horrorosa. Ó, vamos continuar? Não. Eu não acho que o PT, o Andracito, seja um exemplo a ser seguido. Não acho, não. Mas eu acho que o PSDB também não é. E sem contar que eu já disse que tem duas virtudes que independem de lado. coragem e, portanto, o seu contrário, a covardia, a coisa mais detestável. Pode haver nada mais detestável que um covarde, em todos os sentidos. E a outra virtude é a lealdade. Né? Olha aqui, se eu não tenho inimigos, tem gente que tem a pretensão de ser minha inimiga. É diferente. E quando você tem a pretensão de ser inimigo de alguém, é porque você acha que você... Você equipara de algum modo, né? E eu, como Eleanor Roosevelt, ninguém me ofende a menos que eu queira. Agora, se eu me ofender também, é aí. Aqui. Você não consegue fazer nada na vida se você não tiver a lealdade. Se chegar alguém, um suposto inimigo meu, dizer, olha, eu estou aqui para traiçoar o meu amigo, eu quero te ajudar. Eu não quero. Eu não quero. Não conviveria com gente assim. Nem para me ajudar. Está claro? Não gosto de gente vagabona. Essa história de que rompe com o governo, mas não com as reformas, é conversa para Tocano dormir. Até porque o tal Amorim votou sim contra o governo, mas o fez votando contra a reforma. Ou não votou contra a reforma? Votou. Eu acho lamentáveis e absurdamente equivocadas determinadas posições e opiniões, incluindo as de Fernando Henrique Cardoso, por quem tem um enorme respeito político e intelectual. Defender, no entanto, a renúncia do presidente Michel Temer e antecipação das eleições, como ele fez, a essa altura do jogo, é uma dessas coisas que nem erradas conseguem ser. Essa frase de um físico americano que eu adoro. Há coisas que nem erradas são. O erro, André, ainda é uma coisa próxima do acerto. Você vai lá e diz, olha, errou aqui. O cara tentou acertar, pegou o caminho errado. Tem coisa que nem errada consegue ser e tão absurda. Isso nem errada consegue ser. Tanto é que, desde logo, ele arrumou um parceiro que o apoia, o Lula. Até porque o Lula hoje é plenamente elegível. PSDB em crise de identidade não é exatamente uma novidade. Não, não é uma novidade. A despeito dos enormes serviços prestados pela sigla ao país, e eu os reconheço, caramba, como vai? Deve-se também a esse descasamento permanente, entre convicção e coragem, com as exceções de sempre, a hegemonia que o PT conquistou. Ou não? O PT não ficou mandando 13 anos? O PSDB foi uma oposição vigorosa? Eu não me lembro. A minha memória é outra. Em 2003, eu fui convidado para um seminário do PSDB, como jornalista. Na época, eu tinha o site Primeira Leitura, a revista Primeira Leitura. Eu fui convidado para um seminário em Brasília, e eu tinha uns seis, sete meses de governo Lula, e falei para o PSDB, ou vocês se articulam como oposição de verdade, e dizem quais são os pressupostos do governo Lula que não lhe servem, ou vocês serão engolidos. Por muito tempo. Está lá. Está nos anais. A Fundação Teutônio Vila, ela sabe disso, que foi quem me convidou. E eu estava certo, naturalmente. Só há um papel decente a desempenhar na atual quadra da vida política brasileira, caso, obviamente, a pessoa não seja um militante de esquerda, interessada em fazer avançar a agenda do conflito social, que na cabeça intelectualmente pervertida dos vermelhos conduz ao progresso. O comunista acha que o conflito social chega a ser o progresso. É isso que eles acham. Eu não acho. E esse papel compreende quais ações? Eu vou dizer. Acorda, Tocanato. Sai do muro. Apoio às reformas. Repúdio ao golpismo. Defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, o que compreende a exigência de que órgãos de investigação se comportem nos limites da lei. Ficar boquejando contra o governo a esta altura mistura com a devida vênia em doses iguais, oportunismo e burrice. Por oportunistas, querem se livrar de qualquer ônus de ser governo. Por burros, pavimentam, mais uma vez, o caminho para as esquerdas. É essa aí. Apoio às reformas. Apoio às reformas. Apoio às reformas.